Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, inicia minha participação no mega aulão, no ultra mega super aulão da Premunição, Guarda Municipal Caruaru, Pernambuco. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí na sua casa, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Marcão, fala um pouquinho desse aulão para a gente. Então pessoal, vamos lá. Você que está aí assistindo, qual é a parada? Vamos trocar uma ideia. Esse aulão, ele é formado, ele é composto de 40 questões, são 40 dicas matadoras que com certeza vão deixá-los de cara para o gol. Separamos essas 40 dicas em 4 blocos de 10. É só você olhar aí no seu curso. Olhando aí no curso, você vai olhar, aí vai ver 4 blocos. Cada bloco tem 10 questões, para não ficar uma coisa muito maçante. Então são 20 questões comigo e 20 questões com o Renato. Com certeza, bota a mão aí no rosto. A luz chegou. O nome já é bem sugestivo, né? Aulão da Premunição, ó. Aulão da Premunição. Então nesse aulão, realmente, colocamos aqui, olhamos o edital e analisamos friamente a banca, né? De uma maneira muito criteriosa. E colocamos aqui questões rotineiras que a UPNET gosta de cobrar nos seus concursos. Claro, mediante ao edital da guarda. Show de bola? Então, pessoal, recado foi dado. Mas antes de começar, né? De começarmos aqui a quebrar as questões, né? Colocamos aqui um depoimento para você. Por que o depoimento, Marcão? Porque o depoimento é o nosso combustível. É no depoimento que a gente percebe, né? Que é possível aprender matemática através do método da MPP. Né? São os depoimentos dos nossos alunos. E ali você percebe que realmente o método é eficaz. Então, vamos dar uma olhadinha nesse depoimento? Tá aqui, ó. Olha que depoimento legal. Vamos lá. É do Aldrin Collins Rangel. Vamos lá. Aí, galera. Marcão e Renato são... Gabaritei a prova da Lique Gás. Resolvi a mesma em 30 minutos pelo método MPP. Os caras são feras mesmo. Estou renovando o curso da Petrobras, pois meu foco é a mesma. Obrigado, Marcão e Renato. Aldrin, Niterói, Rio de Janeiro. Aldrin, show de bola, irmão. Esse é o nosso combustível. E realmente mostra que estamos no caminho certo e o método MPP, ele realmente dá resultado. Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos iniciar agora o nosso aulão da premonição. Guarda Municipal Caruaru. É uma revisão, né? É a reta final. É uma revisão que com certeza vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Antes disso, tá aqui a minha rede social. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram ou na minha página. Tô precisando de seguidores. Muito fácil. É só você colocar lá arroba marcão MPP. E agora, realmente, vamos começar aí a quebrar a UPNET. Agora, é de verdade. Vamos lá, pessoal. Você pediu, nós atendemos. Aulão da premonição, reta final. E é aquela revisão que vai deixá-lo aí de cara pro burro. Vamos lá, pessoal. Olha a nossa primeira questãozinha do nosso aulão. A soma da idade de dois irmãos, Dan e Rebeca, Dan e Rebeca, é quanto? 75. E seu produto é 15. Então, ele já tá dando duas informações aqui importantes, monstrão. Por quê? Vamos lá. Por quê? Ele tá dando a soma, né? E tá dando o produto. Eu já tenho aí duas equações pra montar. Simbora. Agora, vamos pro comando. O que ele quer disso aí? Calcule o valor da soma. Tá aqui a soma que ele quer. Sabendo que A é a idade de Dan. A é a idade de Dan. E B é a idade de Rebeca. Show de bola. Pra cima. Agora, eu tenho que colocar isso no papel. Vamos lá. Como é que fica isso daí no papel? Na matemática. Eu vou tirar do português e vou traduzir pra matemática. Essa transcrição, essa tradução, é em forma de equação. Então, vamos lá. Dan é o A e a Rebeca é o B. Então, a soma, né? 75. Um troca ideia. A mais B igual a 75. Produto. 15. Então, A vezes B é igual a 15. Então, isso aqui é o que eu tenho. Traduzindo pra matemática. Isso daqui é o que eu tenho. Eu tenho a soma e tenho o produto. Mas o que ele tá pedindo, Marcão? Ele quer essa soma aqui. Então, antes de você desenvolver isso daqui igual um tarado, presta atenção no que ele tá pedindo. Vamos lá. Olha o que ele tá pedindo. Tô sentindo aqui, ó. O cheirinho do mal. O aluno, ele tem que ter essa visãozinha, Thundercat e Roll, além do alcance. Porque é concurso e prova é tempo. Vamos lá. Eu vou desenvolver essa soma aqui, ó. O que ele tá pedindo? É 1 sobre A, mais 1 sobre B. A gente já sabe fazer essa continha aqui. Galera que fez o curso teórico com a gente, pô, já tá até rindo. Como é que a gente soma duas frações? Né? É o método MPP. Multiplica embaixo e cruza. Então, vamos lá. Como é que eu faço sem sofrimento esse cálculo? Aplicando o método MPP. Primeira coisa que você vai fazer. Vai multiplicar embaixo. Multiplicando embaixo, vai ficar A vezes B. Vai dar o quê? AB. Multiplica embaixo e cruza. Multiplica embaixo e cruza. Aí você vai multiplicar nessa direção aqui, ó. B vezes 1. Vai dar B. A vezes 1. Vai dar A. Então, qual vai ser o resultado de cima? B mais A. Aí, tio Marcos, ficou fácil. Como a soma, ela admite a propriedade comutativa, tô te dando poderes. O que seria a propriedade comutativa? A mais B? É a mesma coisa que B mais A. Então, ficou fácil. Quanto é que vale B mais A? 75. E A vezes B, 15. Mostrão? Tá aqui, ó. 15, né? 75 dividido por 15 vai dar 5. Questãozinha linda da OPNET. Vou lá dar uma olhada no gabarito pra marcar o V da vitória. Gabarito, letra E, D. Eu vou passar na guarda Caruaru. Então, essa foi a nossa primeira questãozinha. Com certeza, o cara que desenvolveu isso daqui se machucou. Porque fez um monte de conta. Tá? Só que ele tá pedindo o valor dessa soma aqui, ó. Então, feito a soma, percebemos que a questão já fornece pra gente o numerador e o denominador. Aí, goiabada, marco o V da vitória e simbora pra próxima questão. Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha aí desse aulão da premonição. São 40 questões que com certeza vai ser a ponte pra sua aprovação. Vamos lá? Simbora? Próxima questãozinha? Tá aqui, ó. Vamos lá. O que que diz a próxima questão? Em uma mesa quadrada tem 2.500 centímetros quadrados de área. Em quanto tempo um ratinho adestrado anda a uma velocidade de 5 centímetros por segundo contornará essa mesa? Então, qual é a pergunta dele? Quanto tempo o ratinho demora pra contornar a mesa? então é o perímetro a distância vai ser o perímetro que é a soma dos lados. Como isso aqui é um quadrado vamos lá ele fala pra gente que a área é 2.500 e 500 centímetros quadrados quer achar o lado o lado do quadrado é sempre igual a raiz quadrada da área raiz quadrada de 2.500 é 50 Então, já sabemos que o lado do quadrado ele vale quanto? 50 centímetros Então, eu já tenho a distância a distância vai ser 4 vezes 50 que vai dar 200 centímetros Então, qual é o caminho qual é a distância que o ratinho percorreu? 200 centímetros a uma velocidade de 5 centímetros por segundo e ele está pedindo o que pra gente? O tempo Qual é o tempo que ele levou pra percorrer isso daqui? Pessoal, isso aí vamos dizer assim é o princípio básico da física Só que eu vou te dar aqui um triângulo eu chamo de triângulo mágico porque através dele você consegue achar tudo Você consegue achar todas as relações Vou até aumentar aqui um pouquinho pra ficar legal Vou aumentar aqui um pouquinho pra ficar legal Primeira coisa pra você memorizar esse triângulo mágico tem um bizuzinho Só você gravar a seguinte frase Deus vê tudo Repete aí na sua casa Deus vê tudo Gravou o triângulozinho agora ficou fácil o que ele está pedindo o tempo aí você vai esconder aqui vou até passar pra esse lado ele não está pedindo o tempo então quem é o tempo? É a distância sobre a velocidade é só você esconder quem é a distância olha que legal é a velocidade vezes o tempo quem é a velocidade? quem é a velocidade? é a distância sobre o tempo então qualquer pergunta que ele faça o triângulo te dá a relação então quem é o tempo? o tempo olha lá é a distância sobre a velocidade então o tempo vai ser igual a 200 dividido por 5 200 dividido por 5 lindo demais Marcão 40 40 o que? segundos aí a gente vai olhar lá as opções e vamos marcar o V da vitória gabarito letra E de eu vou passar na guarda deixa seu joinha aí também né no vídeo né dá um retornozinho aí pra gente porque isso é muito legal tá vai lá no meu Instagram pô Marcão gostei daquele bizu do triângulo mágico vai lá vai lá no meu Instagram e coloca que você gostou arroba marcando e pp e claro né siga-me nas minhas redes sociais pra gente trocar sempre uma ideia vamos lá simbora pra próxima questão vamos olhar aqui a palavra e vamos que vamos que tá sensacional esse é o vamos lá pessoal é a nossa revisão guarda caruaru cara a upnet gosta muito desse tipo de questão aqui ó que ela sabe que o aluno vai errar é vamos lá mas eu vou te passar um bizu que com certeza você vai acertar essas questões a partir de agora simbora considerando-se que um dia equivale a 24 horas 2,4 dias equivale a então vamos lá pessoal 2 aí você vai começar a quebrar o valor sempre que tiver vírgula você vai quebrar então aqui ó 2,4 dias fala pessoal tudo bem? sou o professor Marcão e é isso aí você pediu nós atendemos aulão da premonição guarda municipal caruaru pra cima deles e não deixe o inimigo agir juntos repete aí ó juntos conseguiremos essa vaga Marcão cadê o restante das questões? tava assistindo aqui no youtube pô adorei aquela questão da velocidade tal sensacional pô esse aluno deve estar maneiro cadê as outras questões? pessoal isso foi uma degustação colocamos aqui as duas primeiras questões da minha parte no aulão da premonição pra você ver como é como funciona como é o aulão da premonição falando um pouquinho desse aulão esse aulão ele é composto eu coloquei duas ele é composto de 40 questões 40 dicas matadoras que com certeza vão levá-los aí a aprovação dividimos essas 40 questões em 4 blocos de 10 pra ficar suave pra você não ficar tenso então faz a parte 1 faz a parte 2 ou seja você vai fazendo esse aulão de 10 em 10 questões tá? com certeza você vai ficar de cara pro gol pessoal esse aulão tá sensacional com certeza você vai ver a chamada aí do Renato também com duas questõezinhas da parte dele e juntando aí pessoal com certeza a aprovação ela é certa então não fique de fora o link do curso você que tem interesse o link do curso tá aqui na descrição do vídeo tá aqui na descrição do vídeo ou em algum lugar aqui em cima no nosso cartãozinho você já vai cair na página do curso marcar o valor do curso pessoal muito acessível eu tenho até vergonha de falar pelo esforço que a gente tem aqui em fazer esse aulão preparar analisar a banca ver os tópicos ver como a banca cobra aquele determinado assunto cara realmente o preço ele olha lá que você vai ver por caramba realmente é bem acessível é bem barato então corra lá se prepare porque eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu um forte abraço e matemática é o que pra passar valeu pessoal